Ai meu Deus do céu, essa hora é a mais chata, porque é difícil pra caramba, mano! Corre Max, vai, vai que vai dar certo agora, vai Max, não cai não, mano! Corre! Não, não, não! E vamos dar continuidade aqui a nossas aventuras aqui com o Max, né? Em busca do irmãozinho dele. Vamos ver aqui se eu me lembro. Ok. Vamos lá. Temos um olhinho lá em cima. Agora como pegar esse olhinho, eu não sei. Uma boa pergunta. Como eu vou fazer pra pegar esse olhinho? Será que eu consigo a ajuda dessa... Dessa raiz aqui? Não. Não, 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 não. Esse olhinho aqui tá uma incógnita, gente. Eu não sei como fazer pra pegar ele. Eu descendo aqui, eu não posso mais voltar. Então, vamos lá. Vamos lá continuar, Max. Ó, mais uma vez, levaram a caneta do Max. Esse aqui é o pai carvalho, né? Então, vamos nessa, hein? Vamos subir pelas vinhas. Queria saber se tem algum jeito de pegar aquele olhinho, né? Mas, tudo bem. Vamos seguir aqui os caminhos aqui, conforme estão nos orientando, né? Então, vamos nessa. Nossa, sério. Ai, eu soltei. Não acredito que eu soltei. Ai, ainda bem que salva aqui. Não, soltei de novo, cara. Por que isso? Não solta, cara. Não solta. Aê. Vamos lá. Sobe. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, um olhinho. E a passar despercebido, porque realmente... Não ia vir aqui. Descendo. E descendo. E aqui, o que que temos? Nada. E a canetinha. Chegamos na canetinha. Bom, agora ele pode fazer cordas para subir, né? Assim, ó, com vinhas. Ok. Ops. Que grande. Max, você pode atingir um vinho para um branco. Ah, tá. Agora nós podemos conectar. E cortar aqui, né? Muito bem. Ah, beleza. Tá, vamos esperar. Agora. E bora, pula. Muito bem. Vamos lá. Ah, aqui tem que... Tem alguma coisa aqui? Não. Então vamos descer. Com muito cuidado aqui nessa fase, hein? S, espaço. Vamos conectar aqui. Soltar aqui. S, espaço. Não. Ups. Quase que ele cai, cara. Peraí, peraí. Deixa ficar tudo junto. Lá vai, hein? Lá vai, hein? Aê, foi. E tem um bicho que explode ali, hein? O que é isso aqui? Vamos lá, vamos lá. Lá vai. E pronto. Vamos lá. Pulando. Facinho. Conectando. Não, carinha. Puts, grila. Ainda bem que salvou. Meu Deus do céu, ele tem que ficar bem no lugar certo, pra não dar merda. Ui, pegou. Ui, pegou. Ok. Nossa, essa fase aqui é muito difícil, gente. Muito difícil. Vamos lá. Eu sabia que eu já ia explodir. Não, tem que prestar atenção. Tô lá no momento certo. E... E... Pega. Meu Deus do céu. Ai, não deu certo. Caraca, não deu. Travou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos de novo, hein? Pulou. Pulou. E pulou. Pegou aqui. Pegou de novo. Ufa. Caraca, mano. É muito difícil essa parte. Tá ok. Muito bem. Bom, aqui ele vai ter que pular do meu jeito. Aí. Prontinho. Descendo. Tem que subir, né? Tá mandando subir. Vamos ver. Agora vamos conectar essa jossa aqui, ó. Muito bem. Ok. Chegamos. Now what? Now what? Agora o bicho pegou, cara. Oh, que idiota que eu fui, mano. Olha aí. Simplão. Simplão. Ok. Chegamos aqui agora. Agora é só pular. Beleza. Passamos aqui. Vamos seguindo em frente. Aqui atrás. Bem, gente. Nossa, Max. Corre, Max. Lá, meu bichão. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha nossa. Pegou. Ai. Bora, 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 Max. Bora, bora, corre, corre. Corre, corre, corre. Ô, desespero. Vai. Ah, não deu certo, mano. Que droga. Por um segundinho. Vamos de novo. Corre, mano. Corre, corre. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Essa hora é a mais chata. Porque é difícil pra caramba, mano. Corre, Max. Vai, vai que vai dar certo agora. Vai, Max. Não cai, não, mano. Corre. Não, não, não. Corre, se esconde. Uf. Ok, chegamos aqui. Pelo menos estamos seguros por um tempinho. Agora a gente tem que arrumar um jeito de matar esse bichão aí, hein. Ai, ai. Vamos fazer um esquema aqui assim. Não. 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 Não é assim ainda. Aê. Muito bem. Agora a gente sobe aqui. Nossa, que coisa difícil, cara. Tá louco? É isso aí. Galera, vocês viram que doideira. Deixa eu pausar aqui. Estamos indo para a tumba dos gigantes agora. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Caramba, que doideira. Que doideira. Bom, se você curtiu, deixa aquele like maroto. Não se esqueça de deixar um comentário pra mim. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.